Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu hoje no Palácio do Planalto integrantes da comissão que analisa a reforma da Previdência. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde de novo. Estamos aqui no Palácio do Planalto. Olha, Roberto, o presidente Michel Temer fez a abertura da reunião aqui no Palácio do Planalto com os líderes e afirmou que a reforma da Previdência Social é um assunto polêmico que exige muitos esclarecimentos à sociedade. Por conta disso, o presidente Michel Temer defendeu que o governo e o Congresso Nacional devem trabalhar de forma conjunta para promover o crescimento do país. Para o presidente Michel Temer, o brasileiro precisa entender que a reforma da Previdência não vai cortar direitos e que ele pode, pela proposta, se aposentar proporcionalmente. Eu vejo com muita frequência e quase sem contestação a ideia de que, imagine, este governo agora está exigindo que você trabalhe 49 anos para poder se aposentar. Ora bem, não é isto. Quando você, na reforma da Previdência, só esta palavra de natureza técnica que eu quero dar, se você fizer os 25 anos de contribuição e fizer 65 anos de idade, você já parte de 76%. Portanto, se você cumprir esses dois requisitos, você tem 76% de aposentadoria. Mas se você começou com 20 anos e contribuiu durante 45 anos, você tem, na verdade, 96% de aposentadoria. Você trabalhou 50 anos, você tem 100% de aposentadoria. Não significa que você vai precisar trabalhar 49 anos para atingir um mínimo de aposentadoria. Acho que é um dado que deve ser ressaltado, porque senão começam a argumentar com dados equivocados, para não dizer não verdadeiros, e isto prejudica a percepção daqueles que querem discutir a Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que falou logo depois do presidente Michel Temer, na reunião aqui no Palácio do Planalto, classificou a reforma da Previdência como justa e adequada. Henrique Meirelles também disse que o governo vem trabalhando para garantir a segurança política e econômica do país com medidas sérias e duradouras. Nós estamos aqui dando segurança ao trabalhador brasileiro, segurança a todos os brasileiros e brasileiras e que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada à capacidade de financiamento do país. Além do mais, é importante dizer que uma série de medidas de promoção ao crescimento estão em avaliação e implementação já. São medidas de aumento da produtividade, de melhora do crédito, de melhora do ambiente de negócios. Elas já estão sendo aprovadas, por exemplo, juntamente com outras medidas já em andamento e aprovadas ou em aprovação pelo Congresso. O país se cansou de medidas precipitadas e que voltam atrás ou não são executadas. Agora é uma série de medidas consistentes, bem pensadas e que estão aqui para ficar. Durante a reunião, o presidente Michel Temer também falou sobre o projeto de lei de recuperação fiscal dos estados. A versão anterior foi aprovada na Câmara no fim do ano passado, mas sem as contrapartidas dos governos estaduais. Esta nova versão deve suspender por até três anos o pagamento da dívida dos estados mais endividados com a União. Mas em contrapartida vai ser estabelecido um conjunto de medidas para cortar gastos e gerar receitas. O presidente Michel Temer antecipou que esta nova versão do projeto de lei de recuperação fiscal dos estados deve ser enviado ainda nesta terça-feira pelo governo ao Congresso Nacional. Nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos esta conjugação, a lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas, sob pena de nós incidirmos na lei de responsabilidade fiscal, o que seria política e economicamente desastroso para o governo federal. A reforma da Previdência também foi tema de um debate promovido e transmitido hoje pela Rádio Nacional de Brasília. A proposta do Poder Executivo prevê mudanças nas regras de idade mínima e tempo de contribuição para se aposentar. Especialistas defendem que a reforma é fundamental para garantir a aposentadoria às futuras gerações. O debate na sede da empresa Brasil de comunicação reuniu especialistas da área previdenciária por cerca de uma hora. Para o apresentador Walter Lima, da Rádio Nacional AM Brasília, a intenção é ajudar a esclarecer ao cidadão os principais pontos da proposta de reforma da Previdência, elaborada pelo governo e que tramita no Congresso Nacional. A rádio existe para isso, para você levar para a população esses assuntos, com acadêmicos, mas com linguagem de povo. O representante brasileiro da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social destaca a necessidade de reforma para a sustentabilidade da Previdência Social, já que a população brasileira está envelhecendo e o número médio de filhos por mulher tem caído. O nosso futuro é de que vamos ter cada vez menos gente contribuindo para manter um grupo cada vez maior de aposentados na terceira e quarta idade. Esta é a razão fundamental de se buscar uma reforma em nível de Previdência Social. A proposta de reforma prevê uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres com, no mínimo, 25 anos de contribuição. O texto apresentado respeita os direitos adquiridos, ou seja, não afeta quem já recebe aposentadorias e benefícios previdenciários e também não atinge aqueles que já reúnem as condições para se aposentar hoje. Para quem está perto de se aposentar, haverá regras de transição. Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos vão ter um pedágio e terão que trabalhar 50% a mais do que o tempo que faltaria, de acordo com as regras atuais. A regra de transição vem para trazer um certo equilíbrio, uma igualdade. A partir de regras diferenciadas, buscar uma igualdade mais real. As regras só entram em vigor depois da aprovação no Congresso Nacional. E no Legislativo, as discussões sobre a reforma com a participação da sociedade também estão acontecendo. Nesta semana, ocorrem duas audiências públicas na comissão especial que analisa a proposta. E o número de unidades do Minha Casa Minha Vida, entidades, bate recorde. O total de contratações no modelo que integra a faixa 1 é o maior desde a criação do programa. Voltada para famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e outras entidades sem fins lucrativos, a previsão é de que a modalidade ganhe 35 mil novas unidades em 2017. O número de contratações previsto representa um aumento de 80% em relação ao recorde anterior, que era de 18.737 unidades contratadas em 2014. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri